Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está alterando o status de relacionamento aí do Facebook Para você que tem interesse em estar mudando aí os status de relacionamento, mas não sabe como, vou mostrar um passo a passo bem simples Bom pessoal, você vai estar acessando aí o Facebook, entrando no Facebook você vai vir aqui nessas três barras e aqui nessas três barras você vai acessar o seu perfil Entrando aqui no seu perfil pessoal, pode ver que já vai ter aqui o status de relacionamento aqui ó, caso o meu aqui está como solteiro E como você vai estar alterando ó, você vai vir aqui, clicar em editar detalhes públicos e aqui em editar detalhes públicos você vai descer Até encontrar aqui a opção aqui ó, dentro de solteiro, você pode estar clicando em cima e aqui pessoal você vai descer até encontrar aqui ó, relacionamento Aí você clica nesse lápis e aqui pessoal, você clica na opção solteiro, clicou aqui é só você estar aí selecionando aí, está aí mudando qual o status de relacionamento que você está agora Um exemplo aqui, você está aí em um relacionamento, só marcar aqui a opção, clica em salvar, aqui também dá até a opção para você estar marcando aí a pessoa Pessoal, está esquecido de mostrar para vocês aqui ó, está voltando aqui, clicar aqui ó, em relacionamento E aqui ele dá até a opção para você estar marcando aí o seu parceiro, tá pessoal? Então, é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima